Como é que você vê essa relação do torcedor com o Sene? Hoje é uma relação completamente diferente daquela quando ele chegou, porque quando ele chegou, ele tinha dado uma declaração quando ele era técnico do Flamengo, falando que a torcida do Flamengo era diferente, uma coisa parecida assim. Isso pegou muito mal a torcida do São Paulo. A Independiente, que era a principal, fez um post falando que era contra a vinda dele, que apoiava a permanência do Crespo. Na estreia do Sene, continuou com a bandeira em homenagem ao Crespo, que só foi tirada muito tempo depois. Quando o nome dele aparecia nas escalações, a torcida do setor popular se dividia entre vaiar e ficar em silêncio em relação ao Sene, o que é uma coisa que você não consegue imaginar vindo dos maiores livros da história do clube. Quando ele fala aquilo, que a piscina não tinha água e que o pessoal ia embora mais cedo, que ele queria que o pessoal se recuperasse o tempo inteiro e que por isso ele era o chato, aquilo foi entendido pela torcida como uma luta de alguém que estava querendo tirar o São Paulo desse marasmo que viveu desde 2012, quando engatou a fila, e querendo fazer um time diferente. Então ele passou a ser amado de novo pela torcida. A independente, que antes era contra, disse que ia com ele até o fim e era totalmente contra a demissão dele. O setor popular começou a apoiar, então agora você vê até um movimento diferente de quando ele entra no gramado. Porque antes ele entrava meio cabisbaixo, ia direto para o banco de reservas, agora ele passa pelo setor popular, ele acena para o setor popular, ele acena em direção à torcida organizada. Então é muito diferente o Sene de hoje. É o Rogerão da Massa agora, né? É o Rogerão da Massa. Mas é uma pergunta, agora uma pergunta, Domitilo, olha essa. Tudo bem, Rogerão da Massa, acena com a torcida, torcida agora adotou o maior ídolo do clube e tal. Perde os dois jogos, dominado pelo Palmeiras. O Palmeiras não dá chance para o São Paulo. Continua sendo o Rogerão da Massa ou o pessoal vai levar a bandeira de novo para o Crespo? Ou vai ficar em silêncio? Eu não sei o quê. Eu acho que como o Abel mesmo colocou o Palmeiras como favorito, acho que a torcida não vai ficar tão na bronca, não? Ah, imagino só se não tiver uma catástrofe, né? Se o Palmeiras fizer 4x0 no Morumbi, acho que aí a história pode ser diferente. Mas os duelos equilibrados, eu acho que dificilmente, porque justamente o ponto, o Rogério deixou de ser o alvo da torcida. Então, até mesmo no momento em que o São Paulo não vai tão bem, a torcida tem o entendimento de que o problema não é o Senna. O problema é como as coisas vinham acontecendo. Daí tem uma cobrança em cima de alguns jogadores ou outros. O problema era o Pablo. O Igor Gomes tem sido muito vaiado. O problema era o Pablo. O Igor Gomes hoje é o jogador mais vaiado pela torcida. E o próprio Senna pediu para a torcida não vaiar mais o Igor Gomes, apoiá-lo. O Calério falou que fica muito triste quando vê esse tipo de coisa. E o Rafinha, mais de uma vez, quando o Igor Gomes é vaiado, ele começa a bater palma e reclamar com a torcida. Não reclamar de um jeito ofensivo, mas começa a gesticular fortemente, pedindo para eles aplaudirem. E até agora não está sendo muito bem obedecido. Mas eu acho que o Senna está fora do foco da torcida, mesmo em caso de derrota.